Atenção, olha, os moradores do Conjunto Novo Amparo estão aterrorizados com a onda de violência naquele bairro. Só nos últimos dias, várias pessoas foram baleadas. É uma briga, segundo a polícia, uma briga entre gangues rivais. Nós conseguimos, inclusive, um áudio de alguns moradores que mostram um intenso tiroteio no bairro. Gente inocente, gente de bem, lá do Novo Amparo, está sendo refém, está sendo feito refém desses bandidos. A briga entre gangues rivais do Conjunto Novo Amparo fez mais duas vítimas. Ontem pela manhã, uma mulher de 44 anos foi baleada na rua Eugênio Zemuner. Ela foi encaminhada ao Hospital Zona Norte com um tiro no braço. Um áudio enviado por alguns moradores mostra um intenso tiroteio. Já no período da tarde, outra pessoa foi baleada no mesmo bairro. Um adolescente estava passando pela Avenida Angelina Risse Vezoso, região norte, quando duas pessoas em carro passaram atirando. Pelo menos quatro tiros acertaram o corpo desse jovem. Ele foi socorrido por populares e foi levado inicialmente para o posto de saúde do Conjunto Farid de Libos. E de lá, transferido pelo SAMU até a Santa Casa. Os tiros acertaram o abdômen e tórax da vítima. O estado de saúde dela é considerado grave. O menor de idade corre risco de morte. Mesmo consciente, ele deu poucos detalhes para a polícia sobre quem teria tentado contra a sua vida. Segundo o menor aí, nós da polícia militar conversamos com o rapaz ferido. Ele nos relatou que estava andando de moto pela rua. Quando fora surpreendido por um veículo Astra, modelo antigo com as rodas pretas, onde efetuou diversos disparos contra o mesmo. Vindo a atingi-lo por três disparos na região abdominal. Mas a polícia já tem informações sobre o que pode estar acontecendo naquela região. Por isso, estamos reforçando o policiamento na área aí, para evitar que as pessoas que acreditam na polícia militar, as pessoas de bem, sejam prejudicadas por esses malfeitores. Só nos últimos dias, seis pessoas foram baleadas no bairro e uma morreu. A guerra entre bandidos tem aterrorizado os moradores de bem do Conjunto Novo Amparo. A intensa troca de tiros tem acontecido frequentemente. Devido a descrições aí de algumas testemunhas, pelas sequências de disparos, tudo indica aí que pode ser até uma metralhadora, uma arma longa, que esteja utilizando aí para fazer esse tipo de atentado. Rapaz, você olha que absurdo. Olha que absurdo. Esse áudio aí foi um morador que gravou toda aquela muvuca lá e mandou para mim. Falou assim, dá só uma olhada o que tem acontecido no Conjunto Novo Amparo. Dá só uma olhada. Isso é uma constante. A polícia militar tem feito a parte dela. Só que acontece. Qual que é a diferença? A polícia militar chega com a viatura caracterizada. Quando o criminoso vê, porque lá o Novo Amparo tem várias entradas, então dá para o criminoso ver a viatura chegando de longe, de longe. Então quando ele vê a viatura de longe, os caras parecem ratos, eles desaparecem, desaparecem. Agora tem um porém. Está faltando nesse caso agora, polícia civil. Atenção, doutor Sebastião. Atenção, doutor Sebastião. Nós precisamos de uma operação, montar algumas equipes, uma operação urgente no Conjunto Novo Amparo, fazer aquela operação com geramento que há muito tempo não se vê fazendo aqui em Londrina, como aconteceu numa época muito complicada do conjunto do Jardim Nossa Senhora da Paz, que teve uma época lá que tinha morto, baleado todo dia. Então fizeram algumas operações na operação congelamento. Chama a polícia civil, polícia militar, guarda municipal, quem precisar. Fecha todo o bairro, ninguém entra, ninguém sai. E todas as casas vistoriadas. Assim vão encontrar alguma coisa. Porque armamento tem, arma longa, metralhadora, tem fuzil que já foi apreendido lá no bairro ainda, todo mundo sabe. Agora a polícia não consegue entrar. A polícia militar é fardada, com aquele monte de viaturas. Não adianta chegar lá que não vai pegar nenhuma bala. Não vai pegar nada. A operação da polícia civil, o pessoal chegar descaracterizado, madrugada, pegar o pessoal no ninho mesmo, literalmente. É só assim para resolver. Antes que pessoas inocentes morram no Conjunto Novo Amparo. Porque enquanto estão matando bandidos, estão se matando, aí é azar deles, né? Cada um que escolhe a ouvir o que quer. Agora o problema é as pessoas decentes de bem do bairro, que estão reféns desses marginais. Aí não, né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? É esperar para acontecer mais morte aí. É o que a gente está esperando, se não for feito nada.